A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos Então se assentará em seu trono glorioso Todos os povos da terra serão reunidos diante dele E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu Pai Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou Desde a criação do mundo Pois eu estava com fome e me destes de comer Eu estava com sede e me destes de beber Eu era estrangeiro e me recebestes em casa Eu estava nu e me vestistes Eu cuidava, estava doente e cuidastes de mim Eu estava na prisão e fostes me visitar Então os justos lhe perguntarão Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer Com sede e te demos de beber Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa E sem roupa e te vestimos Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar Então o rei lhes responderá Em verdade eu vos digo Que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos Foi a mim que o fizestes Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda Afastai-vos de mim malditos Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos Pois eu estava com fome e não me destes de comer Eu estava com sede e não me destes de beber Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa Eu estava nu e não me vestistes Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar E responderão também eles Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede Como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos Então o rei lhes responderá Em verdade eu vos digo todas as vezes Que não fizestes isso a um desses pequeninos Foi a mim que não o fizestes Portanto, estes irão para o castigo eterno Enquanto os justos irão para a vida eterna Caríssimo irmão, caríssima irmã A quaresma começou bem Já na primeira segunda-feira Primeira segunda-feira da primeira semana da quaresma A caridade Uma das presenças mais importantes de Jesus Conosco É no pequeno, no pobre No mais simples No próximo ao nosso lado Tudo que fizermos ao menor dos irmãos É a Jesus que nós fazemos O mesmo Jesus Que nós comungamos na Eucaristia O mesmo Jesus da palavra O mesmo Jesus Que está entre nós Quando unidos em seu nome É o Jesus que está presente No mais simples No mais pobre E o apelo do início dessa semana É que não exista omissão De nossa parte Mas que aprendamos a olhar ao nosso redor Porque pode acontecer Que pessoas muito mais próximas de nós Que tantas vezes dependem da nossa solicitude Por falta de visão Nós estamos deixando as pessoas passarem a perto Passarem necessidade Não estamos com aquela capacidade Que a graça de Deus nos concede De prestar atenção nos outros Queremos pedir a Deus Que esta semana Primeira da quaresma Comece com uma nova sensibilidade Para os nossos irmãos Para o próximo que está ao nosso lado É palavra de vida eterna Primeira da quaresma